Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje, tô saindo um pouco do crochê, tá? Mas vim aqui mostrar pra vocês um vídeo de utilidade pública. Por quê? Eu não estou... Eu comprei algumas máscaras e agora, no momento, eu não estou encontrando mais. Então, depois que o Ministério da Saúde aprovou essas máscaras, para muitas pessoas que não estão trabalhando na área da saúde, então, eles aprovaram essa máscara caseira, tá? Eu já tinha feito o vídeo. Mas agora eu vim postar para vocês com mais segurança, tá? E com o aval do Ministério da Saúde. Essa máscara aqui, ela pode ser reutilizada, tá? Vocês vão fazer os devidos cuidados depois que vocês utilizarem. É... Aconselhava vocês a usarem duas horas, tá? Depois vocês vão trocar. O bom nessa máscara é que ela não é descartável. É... Eu fiz essa máscara com tecido 100% algodão. Eu peguei esse molde aqui na internet. Eu vou ver se eu disponibilizo ele aqui no link, aqui embaixo do meu vídeo, tá bom? Para facilitar para vocês. Eu achei essa máscara daqui muito mais rápida, fácil. E ela fica muito bonita no rosto, tá bom? Então, eu achei que essa daqui vai facilitar vocês. Antes de iniciarmos esse vídeo, para você que está passando aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve no meu canal. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Deixa aquele like aí e ativa o sininho, tá? O elástico, eu vou utilizar o elástico. O elástico comum, eu não tenho aquele elástico fino. Chega de conversa, vamos embora fazer a nossa máscara. Então, nós vamos pegar aqui, ó, esse quadrado aqui, ele tem 15 por 15, tá? E é para uma máscara de tamanho adulto. Os elásticos que eu vou estar utilizando e que eu tenho aqui na minha casa, porque são aqueles elásticos dos biquínis coloridos, então, eu peguei agora e vou colocar para uso, tá? É esse aqui que eu tenho. Não tem aquele elástico mais fino, aquele roliço. Então, eu vou utilizar esse aqui. Então, ó, depois que vocês colocarem o molde, tá? Vocês cortaram o molde, vão colocar sobre o tecido. Aqui, ó, são duas... Nós vamos cortar duas vezes, ó, a parte da frente, que eu vou fazer ela pretinha na frente e atrás eu vou fazer branca. Então, nós vamos cortar quatro, quatro vezes, tá? Dois no decoraçãozinho aqui e dois no branco. Então, eu coloquei tudo junto aqui para a gente poder estar cortando de uma vez só, tá? Botei o molde aqui, vou centralizar direitinho e eu estarei cortando. Então, ó, já cortei aqui o molde. Vou levar para a máquina. Cortei quatro partes da mesma cor. Soltinha, tá vendo? Quatro. E agora nós vamos para a máquina de costura. Só que a mãozinha que vai aparecer aqui não é a minha, tá? A máquina da minha mãe também é bem idosa. Não reparem, mas ela vai precisando de outra, né? Mas o futuro a Deus pertence. Fala oi aí para o pessoal. Oi, pessoal. Ela não quer aparecer não porque ela é muito tímida. Mas depois ela vai aparecer. Então, ela vai costurar agora para a gente. Agora ela vai costurar essa parte aqui, direito com direito, tá? Ó, o avesso está para fora. Dá sempre aqui no início um retrocesso e no final também. Depois que nós costuramos aqui no meio, juntamos as duas partes, ó, direito com direito. Agora nós vamos colocar o elástico desse lado e desse lado aqui, tá? Só vou dar uma aberturinha aqui, ó, onde nós vamos colocar o elástico. Tomando cuidado para não ficar dobrado. Deixa um espacinho, tá vendo? Vou dar um nozinho. Prende com o alfinete. Na hora de costurar, cuidado para não costurar esse alfinete, senão vai dar problema na máquina. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, porque é no preto. Mas eu vou vir com o vídeo explicando uma cor mais clara, tá bom? Aí, ó, nós vamos pegar, nós vamos casar aqui de novo e vamos vir para a máquina. Isso aqui dos dois lados, tá bom? Agora nós vamos costurar aqui direto com o elástico aqui desse lado e desse lado. Então nós vamos vir fazendo essa costura toda aqui por toda a volta. Quando chegar aqui na parte de baixo, nós vamos deixar uma aberturinha de mais ou menos três dedos. Onde tem o elástico, vamos procurar dar aquele retrocesso, passar umas três vezes, tá? Para recortar, para não soltar. E vamos continuando. Aqui, como eu falei para vocês, nessa parte aqui, ó, e na parte de baixo, vocês vão colocar a costura uma com um lado e outra com o outro. Para ficar mais fácil de costurar. Aí vamos prender aqui o nosso elástico aqui, ó, nessa parte de cá também. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como está o preto no preto, vocês não vão enxergar. Eu vou só mostrar aqui, ó, no branco, tá, ó. Vocês vão colocar... Coloca aqui, mano, pra mim. Vão prender com um alfinete. Vocês vão colocar aqui e aqui, tá? Tendo cuidado para o elástico não ficar dobrado. Aqui vocês vão colocar desse modo aqui, tá bom? Então, só coloquei aqui o branco para vocês verem, porque nós estamos fazendo com o elástico preto. E cuidado, quando você for passar a costura, você tira o alfinete, tá bom? Vocês vão pegar, ó, peraí, ó. Vou colocar assim para poder passar a costura, tá? Agora vai passar a costura aqui, tá bom? Lembrando de tirar o alfinete. E passar uma costura mais reforçada aqui, onde fica o elástico, para não ter perigo de soltar. E aí Aqui, ó, quando vocês fizerem a costura, vocês vão deixar mais ou menos três dedos abertos, porque nós vamos desvirar a nossa máscara. Dá um retrocesso. Aí dá o pulinho ali do espaço de três dedos. E vamos continuar a nossa costura. Aqui, ó, onde tem a esquina da nossa peça, nós vamos sempre tirar esse biquinho aqui, tendo cuidado para não pegar na costura, tá bom? Aqui no meio também. Aqui, ó, tá vendo como vai ficar? Vocês vão cortar essas pontinhas assim. Agora nós vamos virar para o lado direito. Agora nós vamos precisar também de um ferro, tá? De passar roupa, para poder acertar as costuras, para a nossa peça ficar bem bonita. Nós vamos depois passar uma costura aqui na parte de baixo. Vou estar sempre mostrando para vocês. Desvirando. Onde tem o elástico. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vamos passar o ferro, tá? Ó. E aqui nessa parte de baixo, ó, nós vamos passar uma costura nessa parte aqui todinha, tá? Eu só passei o ferro aqui desse lado, mas vocês vão passar desse lado também. Aqui, ó, é a parte de cima. Aqui é a parte de baixo. Então, nós vamos passar uma costura aqui, ó, porque tem aquele buraquinho aqui, tá bom? Nós vamos agora passar uma costura aqui, porque nós vamos fechar aquele buraquinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Vamos cortar as linhas, tá? E já estamos quase finalizando a nossa peça. Bom, olha só como ficou ela toda costuradinha. Aqui, se vocês quiserem, você pode colocar a costura mais aqui embaixo, tá bom? Mas olha só, eu achei desse modelo mais sim. Muito obrigada, minha costureira, tá? Por ter vindo costurar aqui pra mim. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês. Se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixa aquele like aí pro crescimento do canal e ativa o sininho, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Pode fazer mais compridinho. Tchau. 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 Tchau.